E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro Olha isso galera, olha o que veio na minha loja, Mago de Gelo e eu vou tá comprando junto com vocês E vou colocar ele no meu deck aqui pra poder fazer um teste aqui, fazer uma batalha ao vivo junto com vocês E vamos ver qual vai ser o desenrolar, vamos comprar logo aqui, sem muita enrolação, olha isso galera, 40k de ouro Teve, eu passei um vídeo informando que possível, possível tá galera, baixar as cartas lendárias pra 20k Mas vamos que vamos, qualquer coisa depois eu compro de novo aí, quando der, se der, então vamos lá Vamos aqui no meu deck aqui, meu deck é esse aqui, entendeu, meu deck é muito fraco pra arena que eu tô e os troféus que eu tô, entendeu As minhas cartas são muito mal, não estão bem upadas, meu gigante é nível 7 A minha dúvida é se eu coloco no lugar da Valkyria ou no lugar do Espírito de Gelo Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui, vamos lá Vamos ver aqui a criança aqui, vou botar no lugar do Espírito de Gelo, vamos ver 39, é vamos lá, vamos no lugar do Espírito de Gelo aqui e vamos fazer uma batalhazinha aqui ao vivo junto com vocês galera Chegamos aí ó, pegamos o Xing Ling aí, vamos ver qual é Vamos ver se vai, tá difícil aqui, essas arenas aqui em cima é muito complicado galera, muito complicado Vamos ver qual é O cara já veio lá com aquela porra daqueles guardazinho lá, vamos ver Vamos brotar o Mago de Gelo aqui neles, pra ver qual vai ser Caralho, o cara tem mosqueteira nível 9, malandro, que que é isso Olha como vai ser difícil chegar nessa Que que é isso cara, mosqueteira nível 9, malandro Muito difícil, muito mesmo, muito difícil mesmo Olha isso ó, vamos ver, porra, caralhos Mas são muito ruim, malandro, porra Vamos lá, o cara tem nem a dor É moleque, vai ver, vamos ver Porra, aquela porra daqueles puto ali, malandro Vamos jogar aqui o coisa aqui e ver que que vai dar Jogou o Venenozinho ali Olha isso aí, já matou meu Mago de Gelo, complicou galera Tá foda, caralho, lançador nível 6, como é que eu seguro essa desgraça Mas não tem como segurar essa desgraça Foda, mano, porra Já levou uma torre minha aí, ó Complicou, não cheguei nem na torre do cara Vamos ver, vamos ver O deck não vem do jeito que eu quero, ó As cartas do cara tudo mais fortes do que a minha Complicada demais Mas vamos lá, ele não enche essa desgraça aqui, malandro É impressionante isso, cara Porra, os 3 caras que eu peguei mais cedo, ó Porra, ó o meu, o meu gigante é nível 7, cara O do cara é nível 9 Foda Dá não, é muito complicado Vamos lá, vamos ver o que acontece aí Vamos jogar o Mago de Gelo aqui Invadico tudo ali, galera Ih, vai ser 3 coroas Será? Vamos ver aqui, ó, galera Vamos brotar um Mago de Gelo aqui, ó Vamos dar um choquezinho aqui Vamos ver, galera, vamos ver Chegou com tudo aqui, ó Mago de Gelo segurando, galera Olha isso Será que a gente leva lá? Levamos! Porra! Show! Moleque Menosprezou o tubarão Vem pra 3 coroas Toma, porra Show demais Essa parada aí, galera Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui! Tchau! Tchau! Tchau!